Vamos falar de lançamento, vamos falar de picape, vamos falar de Ford Maverick. Então fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai gostar de todas as informações que eu vou trazer para você. Oi pessoal, eu sou a Nicole Santana e esse aqui é o canal do Garage 360. No vídeo de hoje eu vou te falar os detalhes da nova Ford Maverick, a picape que chegou em versão única e chega para concorrer no segmento de picapes médias aqui do mercado nacional. O modelo importado do México tem preço de R$ 239.990 e tem como um dos principais concorrentes a própria Fiat Toro, que é a líder do mercado de picapes médias do Brasil. No nosso site, o garagem360.com.br, inclusive a gente já fez uma matéria de comparativo entre os dois modelos. Depois corre lá que está bem legal. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu já vou te convidar a se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho de notificação aqui embaixo. Assim, sempre que tiver vídeo novo, principalmente de lançamento, você vai ficar sabendo. Então vamos lá, vamos falar então um pouquinho aí de Ford Maverick. Como iniciei o vídeo já falando para vocês, o modelo chega em versão única, a Lariat. Ela tem preço aí de R$ 239.990. A Ford Maverick tem um posicionamento muito claro aqui para o Brasil. Trazer um novo segmento de picapes para o mercado. E também chamar para a categoria novos consumidores que preferiam antigamente os SUVs. Ou seja, ela quer agregar o conforto de um SUV com toda a robustez e utilidade de uma picape. Uma curiosidade que é interessante ressaltar é que o Brasil é um dos primeiros mercados que a Ford Maverick é lançada fora ali da América do Norte, onde ela é líder em vendas no segmento. A Ford Maverick, ela quer atrair esse novo consumidor, trazendo uma proposta de uso misto. Com dimensões dignas de uma cidade, tá? Para você usar aí na área urbana, mas também com toda a capacidade off-road do fora de estrada. Dessa forma, a Ford Maverick tem uma capacidade de carga aí da caçamba de 617 quilos. E a capacidade volumétrica da caçamba é de 943 litros. Em relação ao tamanho, ela está bem posicionada aí entre as picapes intermediárias e tem um comprimento aí de 5.073 milímetros. Mas como curiosidade, ela é um pouquinho mais baixa, justamente para trazer esse apelo de SUV e também que os passageiros e o condutor consigam acessar o interior da picape de forma mais fácil e confortável, sem todo o esforço que é necessário para subir geralmente em uma picape. Em relação ao design, o modelo respeita muito bem todo o DNA da marca. Ela tem um para-choque bem imponente e silhueta quadrada, o que reforça também o conforto dentro do interior do modelo. Já que a gente vai falar um pouquinho de interior, vamos falar de outros itens que reforçam todo esse conforto aí digno de SUV, segundo a montadora. A começar pelo banco do motorista, que tem ajustes elétricos, bem como o do volante. No caso, o banco do passageiro ali, do copiloto, esses ajustes são feitos de forma manual. O interior, ele tem um acabamento todo escurecido, mas também com detalhes aí em cobre para realçar também esse luxo e sofisticação que a marca quer trazer. E esses detalhes, eles são bem vistos onde o condutor ali e o passageiro do lado toca mais ali no console central. Outro detalhe que é interessante de destacar é o compartimento interno de 73 litros que a Ford Maverick tem. Esse compartimento, ele é totalmente isolado, o que faz com que você possa guardar, inclusive, itens molhados. Outra característica que diferencia a Maverick de outras picapes é o sistema de travamento das portas do modelo. Nesse caso, ali na coluna B, você tem tipo um sistema de controle que pode travar e destravar o seu veículo. Você pode dispensar o uso da chave. A Ford Maverick também conta aí com direção elétrica, ar-condicionado Dual Zone e um painel digital de 6,5 polegadas que dá ao motorista acesso a todas as informações do modelo. A Ford Maverick também agrega importantes itens de segurança no modelo, como, por exemplo, o sistema de frenagem automática, que consegue trabalhar em até uma velocidade constante de 50 km por hora. O conjunto mecânico da Ford Maverick também é um outro destaque. Para vocês terem noção, o modelo consegue atingir os 0 a 100 km por hora em apenas 7,2 segundos. Isso se deve ao fato do motor integrado ao modelo ser o 2.0 EcoBoost de última geração, que desenvolve 253 cv de potência máxima e torque de 38,7 kgfm. Aliado ao conjunto motriz está a transmissão automática de até 8 marchas. E o sistema de tração da Ford Maverick é o AWD. A Ford Maverick consegue desenvolver até 8,8 km por litro dentro da cidade e 11,1 km por litro na estrada. De acordo com a montadora, a Ford Maverick consegue entregar esses dados de desempenho graças ao sistema Start-Stop que está integrado ao modelo. Aquele sistema que você já conhece de liga e desliga o carro em paradas como faróis, por exemplo. Por ser uma picape média de uso misto, a gente não pode deixar de falar que a Ford Maverick vem com uma pré-instalação para reboque. A capacidade de carga é de 499 kgfm. E esse kit de reboque você consegue através dos acessórios da Ford. Por fim, a Ford Maverick tem as 5 primeiras revisões com preço médio de R$ 5.840,00. Que cobrem os primeiros 60 mil km ou 60 meses. Bom pessoal, então essas foram as informações da nova Ford Maverick. Comenta aqui embaixo se você acha que o modelo tem realmente atributos necessários para competir nessa nova categoria. Eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo. Até mais!